Em primeiro lugar, nós tínhamos feito, através da Conab, uma previsão de aumento de safra que está sendo superado pela realidade. É apenas uma primeira previsão que é feita, mas felizmente ela foi superada com relação à safra anterior, nós tivemos um aumento de 4,5%, de 193 milhões de toneladas para 202 milhões de toneladas. E nós tínhamos feito aquém uma previsão que ficou 0,3% maior do que o previsto. E em compensação, também para a nossa alegria e do meio ambiente, é que nós tivemos um aumento da safra anterior apenas de 1,3% na área plantada. Isso significa que, mais uma vez, nós aumentamos a nossa produtividade. Com relação a dois produtos importantes, que é soja e milho, eu gostaria de fazer alguns comentários. de que, com relação à soja, nós continuamos com esse produto, um dos mais importantes, ocupando 55% da área plantada do país está ocupada com a soja. Nós tivemos, continuamos tendo um crescimento ininterrupto desde a safra 2005, 2006. Nós estamos tendo, globalmente, um crescimento de 53% de 2005 para cá, em quase 10 anos. também, tivemos um recorde na importação de soja pela China, com 5% a mais, 5,2%, para não dispensar os números menores. Tivemos um aumento de 5,2% nas importações de soja da China. Um crescimento bastante significativo. Com relação aos preços, nós não tivemos perda significativa por conta da desvalorização cambial. Então, nos últimos 12 meses, apesar da soja ter tido uma desvalorização de 18,5%, isso foi compensado com a valorização do dólar. Sendo que a desvalorização cambial para o real foi 14%. Então, isso foi compensado, uma coisa matou a outra. Com relação à rentabilidade da cultura, deverá ter apenas uma pequena queda. Não antevemos problemas mais sérios com a soja, já que 25% foi vendido antecipadamente. Então, mesmo com relação aos custos, se vai haver aumento de custos, isso vai ficar para a próxima safra, porque praticamente essa foi vendida antecipadamente e os custos eram os custos anteriores. Com relação ao milho, nós tivemos uma pequena redução de 6% na área plantada de milho, porque isso é uma coisa natural. Se aumentou a área de soja, porque reduziu alguma cultura. E nós sabemos que entre soja, milho e algodão, a troca anual dessa safra, o produtor faz com muita simplicidade, com muita facilidade. Oferta e consumo. Apesar dessa diminuição de 6,6% diária, nós produzimos 78 milhões de toneladas. E o nosso consumo interno é 56. Então, nós estamos com folga para o consumo interno e, com tranquilidade, uma diferença tanto para as exportações como para fazer estoque. E as exportações de milho, elas, em 2014, foram de 20 milhões de toneladas. O segundo melhor ano, né? Nós fizemos, inclusive, uma exportação muito grande para a China, que foi a primeira vez que nós tivemos uma exportação significativa. Então, o Brasil continua sendo o segundo maior exportador mundial de milho. E a nossa participação das exportações de milho no mercado internacional é de 20% deste grão. E nós colhemos, agora há pouco, dizendo que produzimos 55 milhões de toneladas. 5,8 milhões de toneladas, ou seja, 10% dessa safra recebeu apoio na comercialização pelo governo federal. Então, significativo, 10% não é pouco, é um número significativo quando se quer fazer política de preço para regular com relação aos custos. E os estoques, como disse anteriormente, eles deverão aumentar em cerca de 4 milhões de toneladas. Então, produzimos 55, o nosso consumo está adequado e essa sobra deverá ser exportada e 4 milhões deverão ir para os estoques. Quanto à situação mundial, os Estados Unidos escolheram também uma safra recorde de 366 milhões de toneladas de milho. E a produção mundial atingiu 991 milhões de toneladas de milho. Os preços das exportações atualmente viabilizam a comercialização no Mato Grosso, que é sempre uma preocupação de todos nós com relação a qualquer mudança e a distância que Mato Grosso tem dos portos e a sua dificuldade na logística. Então, com relação ao Mato Grosso, os preços estão superiores ao mínimo do governo, que é 13,52 reais. Bom, com relação aos produtos, isso. Então, mais uma vez, para concluir, a valorização do dólar e o aumento da produção fez com que os produtores ficassem ainda numa situação confortável. Os custos da próxima safra já foram feitos, da última safra, estão com custo defasado. Nós deveremos ter um problema na próxima. Também tivemos preços bastante razoáveis com relação ao café, as carnes e o próprio leite. Tivemos preços superiores. E, portanto, nós acreditamos que o PIB do agro, em 2015, ele deverá ser melhor do que o de 2014. Nós temos problemas em duas áreas, conhecidas por todos vocês, que são setoristas, que é a laranja e a cana, mas que não são problemas pontuais, são problemas estruturais e que nós vamos ter que juntar algumas cabeças, como fazenda, tesouro, o mapa, o midique, e nós vamos ter que encontrar a solução estrutural para essas duas culturas. E, como eu vou ter que me retirar e deixar aqui o nosso presidente e o Indini, eu gostaria de dizer que, com relação à questão dos cortes no orçamento, eu devo confessar que nós já estávamos preparando também um orçamento de 1,18 avos. Claro que eu não pretendia devolver dinheiro para o Tesouro, eu pretendia fazer uma reserva para nós gastarmos melhor na atividade fim. nas nossas atividades fim, finalísticas, nas áreas finalísticas. E, infelizmente, isso não vai ser possível. Não significa que esse corte não será retornado, é apenas uma medida de gestão para esses próximos três meses, para que o governo possa dar um resultado fiscal adequado e nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso. O mapa sofrerá uma reforma profunda com relação aos processos, à informatização, a um sistema de TI muito eficiente, que isso vai fazer com que nós possamos economizar tempo e dinheiro. Então, tudo que esses ajustes feitos pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, é apenas uma medida de gestão para esses próximos três meses, onde nós temos contabilizar janeiro, um mês com menos movimento, mês de fevereiro, onde nós temos o carnaval. Então, eu sinceramente não acredito que vai haver grandes dificuldades para que sejam insuperáveis. Então, apenas isso, essa redução, nesses três meses, saiu de 427 para 285. Então, a nossa reserva, ela continuará sendo feita pelo mapa agora, obrigatoriamente, mas nós teremos a nossa reserva para os gastos na área finalística. Para o produtor brasileiro, no momento de ajuste fiscal, ele pode ficar tranquilo, não ficar em relação à comercialização da safra, tudo isso, porque está todo mundo esperando vacas magras. Então, como é que é? Eliane, eu acredito, eu não gostaria de antecipar notícias negativas, mesmo porque nós temos que aguardar. Eu não vejo, Eliane, nenhuma ação do governo que possa fazer redução justamente no setor que dá mais resultados ao Brasil. Eu até brinquei numa outra entrevista que dei a vocês, dizendo que eu até posso ser surpreendida com boas notícias, onde a Fazenda pode entender que o nosso setor precisa de mais investimentos para dar mais retorno e resultado. Então, não vejo nenhuma preocupação de redução nesses recursos. Nós estamos vendo redução de investimentos, de descontos, impostos em outros setores, mas no agro, eu sempre digo que qualquer investimento de R$ 1,00 no agro, o resultado, ele sai num prazo de quatro a seis meses, nós já vemos o resultado na rua. Então, estou muito tranquila e tenho dito também que essas medidas fiscais, elas são boas para o Brasil e não há como ser boa para o Brasil e não serem boas para o agro e não serem boas para todos os setores. Então, eu tenho a convicção, estou muito tranquila, que poderemos ter um ano de arrocho, deveremos não, precisaremos ter, mas que, ao fim e ao cabo, tudo isso vai ser um resultado positivíssimo para todos nós, para todos os setores e não é diferente para o agro. Então, nós estamos dando apoio a essas medidas e recebendo ela com muita tranquilidade, mesmo porque as mulheres do Brasil estão sempre muito acostumadas com a menor parte do orçamento da casa, que é para administrar a economia do lar. Então, essas dificuldades e esses arrochos, nós mulheres sempre recebemos muito bem. Essa safra que nós estamos agora fazendo a coletiva não foi afetada pelos custos que deverão subir para a próxima, mas que esse resultado de hoje ainda não está afetado pelo aumento dos custos. Então, nós tivemos um aumento do dólar, falando com muita simplicidade, aumento da produção e isso foi compensado com a queda dos preços, porque não tivemos ainda a valorização dos custos, porque ela foi plantada antes e a comercialização também foi antecipada. Uma coisa fantástica, nos primeiros cinco meses do plano safra, 2014 e 2015, nós contabilizamos de julho a novembro, foram liberados 69,6, 70 bilhões, superados em 14% da safra anterior no mesmo período. Quer dizer, os produtores estão tomando, estão investindo, estão acreditando e claro que de acordo com a análise de mercado. O volume liberado em igual período da safra passado foi de 61. No mesmo período desta última safra foram 69, quase 70 bilhões liberados. Esse valor corresponde a 44% de todo o dinheiro disponível, porque o restante é para comercialização, para as outras áreas. Então, dos 156 bilhões, dos 156 bilhões do plano safra anterior, 45% foi liberado em cinco meses de plano safra. As liberações de crédito, de custeio e comercialização chegaram a 51 bilhões, 12% a mais do que na outra safra. E o de investimentos, nós tivemos uma liberação no mesmo período de 18 bilhões, ou seja, 18% maior do que na última safra. Então, com esse crescente avanço e aumento do uso, da utilização desses recursos e com o resultado no PIB, com o resultado nas exportações, o resultado do VBP, eu não tenho nenhum temor. E o meu recado aos produtores é que diz que se mantenham tranquilos, é um ano de cautela e de necessidade de muita observação do mercado, muito mais o mercado do que no Joaquim Levy. Eu acho que a gente precisa ver como é que está movimentando o mundo. Se o mundo estiver pedindo mais, eu tenho certeza que o Joaquim Levy tem inteligência suficiente para investir mais no agro. Então, olho lá fora para analisar o que vamos plantar nessa próxima safra, como deve ser feito todos os anos, especialmente neste ano, onde a China está fazendo o recuo dos seus investimentos, investimentos em infraestrutura. Mas a China tem uma política muito forte hoje de investir nas pessoas, de crescer a classe média, de fazer uma reforma agrária ao avesso, trazendo os pequenos produtores para a cidade e ampliando as suas áreas em extensão para trazer mais produtividade. Então, 300 milhões de chineses, mais do que a população brasileira, é a expectativa, ao final dessa década, da China trazer essas pessoas para a cidade. E isso é mais consumo de alimentos em primeiríssimo lugar. Então, eu acredito que a China, que aumentou este último ano as nossas importações, decepcionando aqueles que imaginavam que a China faria um recuo nas importações, ao contrário, tivemos um crescimento que já representa 20%. Então, eu estou tranquila, mas precisamos de ter sempre cautela com esse tal mercado, que é o grande patrão de todos os empreendedores do mundo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto